Como que a gente pode ser menos ansioso? Ponto final. Tipo, é isso. Ser menos ansioso, ser menos preocupado. O que que a neurociência diz sobre isso? O que que você, na tua prática e na tua vida pessoal pode dizer pra gente sobre isso? É só meditar? É o quê, cara? Não, eu acho que são vários caminhos. Vários caminhos chegando à praia de Ipanema. Eu divido. Como que funciona, né, cara? Por que que... Prestar atenção na minha respiração faz eu ficar mais calmo, né? Por que? É, ó, eu vou dizer assim, eu divido, né? Eu trabalho com os meus... Eu tenho um grupo de alunos, né? Eu trabalho isso de duas formas. De duas formas que a gente trabalha lá. Que é o top-down e o bottom-up. Top-down é quando eu trabalho os meus pensamentos pra eles me acalmarem. Como assim? Como é que a gente trabalha o pensamento pra eles me acalmarem? Por exemplo, eu vou ler coisas da filosofia ou da psicologia, ou eu vou conversar com um bom amigo, ou eu vou conversar com um terapeuta. Escrever, talvez. Escrever, obrigado. Escrever, maravilhoso. E pra organizar os meus pensamentos. Muitas vezes, como você bem falou, tem pensamentos que eles... A gente tem... Dizem que a gente tem 80 mil pensamentos por dia, né? Muitos pensamentos não são muito acurados, né? Por exemplo... Não são, não são, né? E aí, eu vou reconhecer esses pensamentos, né? Reconhecer os sentimentos que eu tô tendo, reconhecer os comportamentos que eu tô tendo, as atitudes que eu tô tendo ali. E vendo essas atitudes, elas estão em harmonia com o jeito que eu quero agir na minha vida. E qual é o jeito que eu quero agir na minha vida? O meu jeito de agir pode ser um jeito de agir que eu valorizo a organização. Eu não, porque eu sou um cara desorganizado. Mas tem gente que valoriza a organização. Então, quando ela tá agindo de maneira organizada, tá feliz. Tem gente que valoriza a aventura. Então, quando ela tá agindo com uma aventura, seja escalando uma montanha, seja fazendo um podcast, seja... Ela tá vivendo aquilo. Tem gente que valoriza a poesia. Então, quando ela tá vendo um filme poético, ou tá escrevendo uma música, ou tocando, né? Ela tá com a alma dela alimentada. Então, essas atitudes, né? Essas atitudes, elas são o que importam. No final das contas. Com, sem ou apesar da ansiedade. Com, sem ou apesar da tristeza. Com, sem ou apesar da raiva. Eu tô livre. As minhas mãos estão livres. A minha boca, as minhas pernas. Eu posso andar com, sem ou apesar desses sentimentos. Então, eu posso trabalhar na minha mente o que eu tô sentindo. O que eu tô pensando. Quais são essas memórias. Eu reconheço aquilo. Abro espaço pra aquilo ali. e vou pra vida que me importa. Eu posso trabalhar isso, né? E aí, eu posso ver se esse pensamento ele é acurado ou não é. Se tem evidências a favor dele. Que não, realmente, cara. Pô, minha esposa não gosta mais de mim. Então, o que eu posso fazer? Eu vou sofrer e vou arranjar uma outra pessoa se eu quiser ou se eu não quiser. Às vezes, ele é acurado. Mas, muitas vezes, não é acurado. Ou não me ajuda a ser a pessoa que eu quero ser. Muitas vezes, ele tá preso no tempo, né? Tipo, ele foi... Aquele padrão de pensamento sobre você ou sobre o outro foi importante em algum momento da tua vida. Te ajudou ali em algum momento. Maravilhoso. E agora, ele aprendeu daquela forma e ele começa a interpretar as situações daquela mesma maneira. Então, ele tá meio que preso num passado. Puts, maravilhoso. Exatamente. Isso aí é terapia pura, né? Terapia cognitiva. Pode ser outras linhas também, né? Mas é muito isso que você falou. E quando você reconhecer isso, né? Quando você tá ali no teu dia a dia e fala Caraca, putz, isso é coisa do... Isso é coisa do Lutz de antigamente. Cara, deixa eu... Lutz de antigamente, vem cá. Senta no meu colo. Beijo aqui. Fica aqui. Mas deixa eu fazer o que eu gosto. Deixa eu comer minha pizza marguerita aqui e curtir. Deixa eu sentir o sol no rosto. Deixa eu dar um abraço aqui. Deixa eu tocar meu violão, né? Porque aquele Lutz, aquele Luquinhas ali, ele tá pulando ali dentro da gente, né? Coisas que a gente aprendeu no passado. Isso é top-down. É a gente pensar sobre isso e tentar se acalmar com pensamentos, ponderando, né? Observando e tal. Lendo filosofia, lendo... Isso é top-down. Daqui pra baixo. Hoje em dia, no meu momento era terapia, recebi alta. Mas hoje em dia, o que mais me ajuda quando eu tô muito ansioso, muito, assim, confuso, é escrever, cara. Nossa, como é bom, cara. Que maneiro. É bizarro, cara. Como me ajuda, assim. Eu vou escrever, sei lá, pego ali... Tô muito ansioso, tô muito perdido. Eu vou lá e pego meu caderninho, que eu, inclusive, já completei cinco, cara. Que massa. Só de escrever. Eu vou lá e começo a escrever, assim. Vai três páginas brincando, assim. E aí, me acalma muito, cara, me escrever. Não sei se é porque tem a... Como você tava falando, né? Da rede de modo padrão lá. É isso, né? Isso, isso. Rede de modo padrão. Ela fica... Eu lembro que já tiveram outras pessoas aqui que falaram que uma das coisas que ajudam a dar uma acalmada nessa rede é a ativação comportamental, né? Você tá ativo em alguma coisa ali. E aí, talvez, eu acho que o ato de escrever ali já une as duas coisas, né? Une você tá fazendo algo ativamente e também você tá colocando os seus pensamentos pra fora, vendo se aquilo faz sentido ou não e tudo mais. Então, me ajuda bastante, cara. Acho massa. É. Maravilhoso. E é uma forma, assim, né? Além disso, é uma forma de você... Vou usar um termo técnico aqui. Fazer uma... Olha aqui, olha aqui o termo. Uma disfusão... Fusão é junto, né? Disfusão cognitiva. Cognitiva é pensamento. Disfusão cognitiva, quando a gente tá muito ligado no pensamento, é... Pô, eu vou fazer um pensamento bem, bem... Pô, eu sou uma farsa, eu sou uma farsa, eu sou uma farsa, eu sou um impostor, eu sou uma farsa, eu sou um impostor, eu sou uma farsa... Aquilo ali me congela que eu não faço mais nada. Agora, se eu escrevo, eu sou uma farsa, eu estou pensando que eu sou uma farsa, porque eu não sabia responder aquela coisa que o Lutz me perguntou. Aí, quando a gente já começa a escrever, eu penso assim, ao mesmo tempo, eu também respondi aquilo. E eu posso não ser perfeito, mas... Total, é isso mesmo. E aí, a coisa flui. Então, eu disfusionei, né? Aquilo ali é uma forma de disfusão. Então, eu acho que a escrita tem um valor aí comportamental e de disfusão cognitiva, esse termo, né? Desenganchar do pensamento. Perfeito, né? Você coloca aquilo pra fora ali, agora ele não faz mais parte daqui de dentro, tá ali. É, cara. E a gente pode fazer isso em terapia, né? Falando com alguém que seja um porto seguro também é legal. E a gente ouve, a gente falando, e aí o terapeuta fala de volta, né? Aí só o terapeuta falar, você... Caraca, é isso. Pô, mas isso não faz muito sentido, né? Peraí, tem vezes que você tá saindo pra falar, né? Você vai... O terapeuta fala, como é que você tá se sentindo? Então, você vai falar, aí você fala, caramba, que coisa que não faz sentido nenhum, né? Eu não tô sabendo nem o que eu tô pensando. É, é isso. É isso. Então, top-down. Isso tudo que a gente tá falando é... A gente tá trabalhando pensamentos com pensamentos, né? A gente tá usando pensamentos pra lidar com pensamentos. Tudo bem que é de um lugar de consciência. A gente tá analisando. Por exemplo, a gente vê um filme, cara. Você vê um filme, aí você se reconhece naquele personagem ali, né? Uma série. Aí você já fala, pô, cara, olha só que bonito isso aí e tal, né? Total, cara. Aí você muda, né? Com a arte, né? Você muda. Então, assim, isso daí é top-down. É daqui pra baixo. É de cima pra baixo, pro corpo. Pro corpo ansioso, pro corpo deprimido, pro corpo... E aí existem, Lutz, os bottom-up. Que é do corpo pra cima. Porque muitas vezes a gente não consegue acalmar a nossa mente com pensamentos. Porque o nosso corpo tá tão viciado, aquela amígdala tá tão ativa. E o nosso corpo tá tão em estresse. Entende o que eu tô falando? Ele tá tão em luta e fuga que ele só quer sobreviver, cara. Ele não consegue nem raciocinar o que que importa. Como assim o que que importa? Importa eu ter uma vida mais poética? Que porra, o que é isso? Eu quero fugir do predador. Eu quero não ir na festa porque eu tô nervoso. Eu não quero ninguém na minha casa, né? Eu não quero entrar num avião, pô. Porque é sobrevivência, né? E aí a gente pode acionar o bottom-up. Que é de baixo pra cima. Do corpo pra mente. Eu vou acalmar os meus pensamentos através do meu corpo. Como? Aí existem várias maneiras. Por exemplo, a que mais vem na cabeça que eu já falei aqui. Se o meu corpo tá em modo estresse, lutar ou fugir, escuta teu corpo. Luta, lute fisicamente. Não vai bater em ninguém porque vai dar complicação. Vai dar mais problema depois, né? Mas se a gente pega um... Você sabe que eu tenho o meu filho Joaquim. Ele tá com uma ideia de chegar em casa. Ele é um cara muito do bem, né? Ele é até mais assustado, assim e tal. Com coisa de briga e tal. Assim como o pai. Mas ele tá fazendo judô. Aí ele chega em casa, luta. Ele quer lutar comigo. Aí fica a gente na cama. Aí ele me dá, me degola. Aí fica, luta, luta. Depois daquilo ali... Eu faço isso tudo também. Dá umas enforcadas, né? Depois. Depois da gente lutar, eu sinto... Aí vem minha percepção meio... Meio mindfulness. Eu sinto que o meu corpo tá assim, ó. A gente relaxa, cara. Porque aquilo ali simula uma luta. Correr. Jiu-jitsu, cara. É bom demais pra isso, cara. É? Eu nunca fiz jiu-jitsu. Eu tô doido. Eu já falei pro Joaquim. Eu falo, cara, filho, eu vou fazer. Falei com o professor dele. É muito a pena, cara. É. Por quê? Hoje mesmo eu fui pro jiu-jitsu, tomei um soco. Não brinca. É. Tomei um ajoelhado. Olha só. Depois não dá essa sensação? Demais. É o que mais me acalma disparado é jiu-jitsu. Olha só, cara. Isso é. Assim, a gente tem um corpo. E às vezes o nosso corpo tá marcado por uma amígdala muito ativa lá do passado. É como se fosse o que se fala, traumas, né? Os traumas ficam no corpo. Então, a gente trabalha um movimento, ou fisicamente a luta, ou uma musculação, ou uma yoga, uma coisa corporal. Corrida. Corrida. Isso acalma o nosso cérebro. É muito louco, né? Tanto quanto... Tem uma pesquisa recente que saiu ano passado, que eu acho que foi na universidade... Saiu numa pesquisa, numa revista grande dessas, acho que foi na Nature, que comparava um grupo de corrida, pessoas com um transtorno de ansiedade. Grupo de corrida versus... Desculpa. Eram pessoas com depressão. Grupo de corrida em grupo, né? Correr em grupo versus esse talopran, que é um antidepressivo. Oito semanas de acompanhamento. Oito semanas... Doze semanas, eram três meses de acompanhamento. Efeito para acabar com a depressão, para entrar em remissão, que a gente fala medicamente, da corrida e do antidepressivo foi igual. Igual. Então, valeu... Agora, uma pessoa com depressão, talvez não vá... A pessoa vai pensar, Lucas, mas eu não tenho disposição de correr, né? Tudo bem, a gente vai por outros caminhos. Mas, só para a pessoa que está ouvindo a gente, para a gente mesmo, né? Pô, se eu, Lucas, começar a ficar meio cabisbaixo... Meu amigo, sabe o que eu falo para os meus pacientes e para mim mesmo? Não... Olha, essa frase é bonita. É de um filósofo. É do Nietzsche. Não acredite num pensamento que você tenha sentado. Vai caminhar. Bota ele no teste da caminhada. Bota ele no teste da caminhada. Vai caminhar com esse pensamento. Aí você vai ver se ele é acurado ou não. Vai caminhar. Ah, eu ainda não sei. Caminhou meia hora? Caminha mais uma hora. Caminha uma hora e meia com ele. Cara, provavelmente aqui o que eu digo já... Nossa, mas essa frase é muito boa, cara. É. O complemento é meu. A frase dele é... Eu não acredito no pensamento que você tenha sentado, né? Aí eu falo... Bota esse pensamento no teste da caminhada. Ou da corrida. Ou do jiu-jitsu. Não, não tem ansiedade que dure quando você vai pro jiu-jitsu. Que coisa, olha. No máximo, às vezes você sai um pouquinho triste, mas feliz. Sai um pouquinho triste porque você só apanhou. Mas é um triste e feliz. Aham. É. É muito doido. Então, bottom up, né? Bottom up. De baixo pra cima. Outras coisas. Tem várias outras coisas. Qualquer que eu fale aqui. Cara, sabe uma... Quero. Mas sabe uma coisa que funciona também? Só que eu acho... Acho não. Talvez não seja a melhor forma que me ajuda, assim, a dar uma calma. Às vezes quando eu tô muito ansioso, assim, preocupado, é trabalhar. Tem que tomar cuidado pra não ser um... Sair do eixo ali dos trilhos e trabalhar demais e tudo mais. Mas às vezes ficar uma hora, duas horas a mais ali pra mim, me acalma, cara. Eu falo, pô, eu fiz algo a mais. Algo além, sabe? Funciona. Sabe o que que isso me remete? A duas coisas. Uma que você tá trabalhando, né? Você teve a coragem e o espírito livre pra ir fazer uma coisa que fazia sentido pra você. E isso é muito gratificante. É tipo assim, cara, tá um perrengue aqui por dentro, mas eu tô fazendo uma coisa que tem sentido. E isso fortalece a gente, dá vitalidade. E uma outra perspectiva disso também é que quando você faz, é como se você estivesse lá no tempo das cavernas, você tivesse conseguido construir tua casa na árvore. Que aí era menos chance de você ser predado. Então assim, você tá cuidando do seu... Tá cuidando da tua vida, né? Isso deve dar uma sensação também boa. Total, faz sentido, cara. Interessante. E quais são as outras coisas, cara? Tem várias. Eu vou falar, por exemplo, aqui. De corpo pra mente. Uma coisa simples. Reflexo do mergulho mamífero. Que isso? Gostou? Reflexo do mergulho mamífero. O que que é? Todo mamífero. Se você estiver num estado de ansiedade, você não tá com... Cara, em luta ou fuga, a gente não consegue raciocinar bem. Né? Lembra que o córtex pré-frontal apagou? Aí você vai fazer o quê? Reflexo do mergulho mamífero. Você vai pegar um... Lá no rio eu tenho uma coisa boa, que é dar um mergulho no mar. Gelado. Nossa. Mas aí é melhor ainda porque inclui a natureza, que é uma grande forma de... Pode anotar aí. É uma outra grande forma de acalmar o sistema nervoso, né? Em contato com a natureza. Mas uma bacia com água gelada, uma bacia com água gelada, ou a pia do... Ou um banho, né? Encher a banheira, ou a pia do... Lavar a mão, né? Botar gelo. Se a gente coloca o nosso rosto dentro d'água, por alguns segundos, né? Por alguns segundos você colocar... Tem um nervo no nosso rosto aqui, na cavidade nasal, no rosto, que é o trigêmeo. O nervo trigêmeo. Ele vai pro cérebro, ele manda uma mensagem pro cérebro, que lá na época dos mamíferos, se a gente mergulhasse, o que a gente fazia ali? A gente tem que diminuir a nossa metabolismo. Diminui o metabolismo. Pra baixar a nossa necessidade de oxigênio. O corpo já faz isso. Tanto é que se você fizer muitos, tem nadador, tem mergulhador, consegue ficar 10 minutos embaixo d'água, né? Os recordistas. Isso vai aumentando. Mas não tô falando pra ninguém fazer isso, não. Quer dizer, esse daqui eu tô falando pra fazer, mas não pra mergulhar 10 minutos, né? Pelo amor de Deus. Mas assim... Jovem aparece flutuando. A purificação de... Que médico. Então assim, faz uma coisa mais segura, né? Uma bacia de água com gelo. Aí o que acontece? Você bota a cabeça ali, vai pro reflexo do mergulho mamífero. O nervo trigêmeo manda uma mensagem pro cérebro pra baixar o metabolismo. Via o quê? Via nervo vago. O nervo vago sai do cérebro, vai pro coração, a frequência cardíaca diminui. Quando a frequência cardíaca diminui, a respiração também vai diminuir. Até porque você não vai respirar dentro d'água, né? Mas a frequência cardíaca cai quando você bota o seu rosto num balde gelado de água. E aí quando a frequência cardíaca cai, o que o cérebro entende? Ah, se eu tô com a frequência baixa, é porque tá tudo bem. Porque se tem um predador, o coração não acelera. Então quando a frequência baixa do coração, o cérebro se acalma, os pensamentos se acalmam. E isso é publicado em paper e científico. É super validado, tanto quanto remédios. Reflexo do mergulho mamífero. Você entende que é corporal? Sim. É corporal. Outro reflexo corporal, e a gente faz essas coisas sem perceber. Por exemplo, se eu fizer aqui, vou dar mais alguns exemplos aqui práticos, tá? Tô estressado, tô estressado. Você deita, deita no chão ou na sua cama e coloca as duas pernas pra cima assim. As duas pernas pra cima. O pessoal na ioga faz isso e fica de cabeça pra baixo. Eu não consigo. A ioga não me pegou por completo. Eu até faço algumas posições de ioga ali pro sol, assim, uns dois minutinhos. Mas assim, se você não... Você faz uma coisa simples, cara. Tá estressado, cabeça tá fervendo, luta a fuga. Deitou, botou as pernas pra cima. O que que acontece? Aumenta o retorno de sangue pro coração. Quando chega muito sangue no coração, o coração entende que tem muito sangue. E aí a frequência cardíaca, ela baixa. Baixa a frequência cardíaca. Quando baixa a frequência cardíaca, o cérebro entende que a frequência cardíaca tá baixa e que tá tudo bem. Porque sai um nervo vago aqui e forma isso pro cérebro. E aí o pensamento acalma. Você tá entendendo que isso é corporal? Sim. Existem outras formas também que a gente faz naturalmente. E a respiração, cara? A respiração, se você fizer isso, você vai ver que você vai começar a aprofundar a sua respiração. Se você coloca as pernas pra cima, Lutz, a sua respiração que tava presa, Aquela respiração de predador, né? Superficial, tensa, né? Presa. Se você coloca as pernas pra cima, você vai ver que na hora, sua respiração vai começar a aprofundar. Os yoguis sabem disso, né? E aí, quando a respiração aprofunda, o cérebro percebe isso e os pensamentos se acalmam, cara. Então, por isso que o trabalho de breath work, né? Breath work, né? De trabalhar a respiração, ele também acalma o cérebro, acalma a mente, né? Então, tem várias técnicas de respiração. Eu gosto de técnicas de respiração. Ao mesmo tempo, eu percebo que na prática, pra algumas pessoas, deixa a pessoa mais angustiada controlar a respiração. Mas sim. Então, assim, pra mim funciona bem... Não sei como... Funciona bem a... Fazer o que parece natural pra você ali. Meio que criar a tua técnica na hora, assim. Interessante. Eu acho que faz todo sentido, né? Você percebe... Você tá percebendo o teu corpo, né? O que que te faz bem ali, né? Desculpa, eu te interrompi, pode falar. Exatamente. E aí tá o lugar, o lugar da... Vou falar uma palavra forte, assim. O lugar da cura. Que é você reconhecer o que faz bem pra você. A tua forma de respirar que te acalma. O horário de comer que te faz bem pra tua digestão. O quanto você precisa de sono. Tá consciente disso. Pra te colocar num ambiente que favoreça o cérebro que você tem.